Olá, tudo bem? Meu nome é Jesus Marmoreira e estamos de volta para mais uma videoaula do seu curso de CorelDRAW 2023. Seja bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca a oportunidade, não perca tempo, se inscreve logo nesse canal aqui. Clique no botão inscrever-se, ativa o sininho de notificações e marca a opção de todas, para você não perder nenhuma aula do seu curso de CorelDRAW 2023, tá? E quando você se inscreve, além de se inscrever, você tem que marcar o sininho, para que o YouTube te avise que eu postei o próximo vídeo. Além disso, é importante que você interaja, faça enganjamento, através do enganjamento da sua participação no curso, no vídeo, é que o YouTube vai entender que você está participando realmente e vai recomendar as aulas para você, tá bom? Então, você precisa dar um like, deixar um comentário, um feedback, aí o YouTube vai ver a sua participação, vai ver que você está interessado nesse conteúdo e vai recomendar para você, você não vai perder nenhuma aula, tá bom? Então, bora lá para a aula de hoje. Na aula de hoje, eu quero apresentar para vocês aqui os menus, tá? Não vai dar para apresentar... Eu vou apresentar esses menus separados, de forma individual, para que as aulas não fiquem muito longe, tá? Muito longa. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de cursos que apresentam ferramentas, mas eu não vejo uma forma melhor de você dominar o coreo, a não ser você conhecendo todas as ferramentas e recursos dele. E um curso é para isso. Lembrando que aqui não é vídeo tutorial. Se você quer um vídeo tutorial para criar determinada arte, você põe lá no YouTube como criar um cartão de visita e você vai ter esse tutorial. Inclusive, aqui no canal também tem tutoriais como criar cartão de visita e tal. Isso aqui é vídeo, é um curso. Em curso, a gente explica como funcionam as ferramentas, os fundamentos e os seus conceitos, tá bom? Então, bora lá. No menu arquivo, nós vamos ter a primeira opção, que é a opção novo. Isso aí é bem intuitivo, você já sabe. Isso aqui é o padrão de todos os programas do Windows. Tem no Word, tem no Excel, PowerPoint, né? Tem que criar um novo documento. Essa opção é o atalho Ctrl N, tá, pessoal? Então, ó, pessoal, vai anotando, pega uma cadeneta e coloca assim, ó, atalhos do Corel. Aí você pega e vai anotando os atalhos e depois vai memorizando eles, tá bom? Ctrl N para criar um novo documento, novo baseado em modelo. Essa opção novo baseado em modelo é interessante. Se você clicar aqui no novo baseado em modelo, ó, ele vai te levar para modelos da Corel. Então, a Corel vai te trazer diversos modelos aqui, ó, onde você pode escolher um determinado modelo e criar o seu projeto baseado por esse modelo. Por exemplo, temos aqui essa opção de cartão de visita aqui, ó. Ó, eu seleciono ele, ele vai abrir aqui, eu clico em abrir, ó, ó, aí ele vai carregar esse arquivo. Olha só que interessante, se você quer criar um projeto e não sabe por onde começar, pode criar a partir de um modelo, ó, tá vendo? Novo baseado em modelo. E aqui o interessante é que agora, aqui na verdade já está tudo prontinho. É só você editar aqui, ó, isso aqui é 100% editável, ó. Vem aqui a fonte, vem o nome da fonte. Aqui você pode, ó, tá vendo? Apagar o que está escrito aqui, ó, e escrever o que você quiser, ó, né? O que você quiser aqui você pode... Tá vendo? E aí você pode mudar tudo, é interessante, essa opção novo baseada em modelo, tá bom? É, eu vou fazer uma aula mais a fundo sobre isso aqui depois, mas eu acho que esse aqui é bem intuitivo também, né? Você vem e segurou. Você tem a opção aqui de abrir um arquivo recente. Tá bom? Você clica aqui em abrir recente. E aqui você vem e escolhe um arquivo recente. Eu já apresentei até essa opção ali na barra padrão, né? Nós apresentamos ela aqui. Tem ela aqui também. E tem aqui também, né? Abrir recente. Se tiver muito cheio aqui, você pode clicar em limpar. Você pode apagar tudo, né? Depois aqui, logo abaixo, tem a opção de fechar. Essa opção aqui, ela vai fechar esse documento, ó, que eu estou com ele aberto. Se eu clicar aqui, ó, ela vai perguntar se eu quero salvar ou falar que não, ó. Ela fecha ele. Fechou aquele documento lá, tá? Voltando aqui, eu vou ter de novo aqui a opção aqui de fechar todos. Fechar todos, ele vai fechar todos os meus arquivos. Se eu tiver com cinco, quatro arquivos que eu quero fechar tudo. Ele fecha tudo, tá? Só que ele vai manter o coreo aberto. Ele fecha os documentos, mas mantém o coreo aberto. E aí eu posso vir aqui e criar um outro projeto, caso eu queira criar um projeto novo aqui, tá? Ok. Aí, vindo aqui, nós vamos ter a opção de salvar como, onde você vai salvar um projeto. Então, ó, pessoal, é muito importante. Vou ensinar para você e anoto para você não esquecer. A primeira coisa que você faz antes de criar qualquer projeto é salvar o documento em questão. Mesmo que não tenha nada pronto, não tenha nada pronto aqui. Mas você vem aqui e clica em salvar como. Aí você coloca aqui, ó, vou colocar aqui é cartão de visitas, só para dizer que eu estou fazendo um cartão. Cartão de visitas, tá? Aí você salvou. Aí eu vou dar dois cliques aqui no retângulo. Eu já criei um novo objeto e já vim aqui e já colori esse objeto aqui, tá? Então, a partir do momento que eu já salvei ele aqui, cada alteração que eu for fazendo, eu vou vim dando um clique aqui e vou salvando as alterações. O atalho para essas alterações é o Ctrl S. Então, ó, fez qualquer modificação, dá um Ctrl S e já salva tudo. Depois aqui, quando nós chegarmos nas aulas de configurações, eu vou te ensinar a configurar para ele salvar o seu projeto em determinado tempo. Você pode salvar em 3 minutos, a cada 3 minutos, a cada 5 minutos. Mas isso aqui tem uma aula só para isso, tá? Então, voltando aqui no menu, no arquivo. Então, nós vamos aqui, salvar como, já presentei, salvar nas nuvens, já falei para você antes, você tem que ter uma conta da Core. Salvar como modelo, você pode criar seus próprios modelos. Salvar como modelo, você clicou aqui, tá? Ele vai abrir, vai salvar aqui, ó, nessa pasta, que é a pasta do Core, este computador, documento, Core content, templates, que o modelo é o mesmo que template. Aí você vai colocar aqui o modelo. Então, você pode já criar seus próprios modelos e deixar salvo aqui. Vai te ajudar no seu workflow aí. Você, ah, eu quero criar uma arte aqui, eu vou pegar aquele modelo que eu já tenho. Pronto, você vem aqui, abre o modelo e seu modelo vai aparecer lá, tá? Ok? Então, é muito útil também. E o que mais aqui? É a opção de reverter, né? É adquirir imagem, ok? Essa opção de reverter, quando você salva um objeto, você quer reverter a opção que foi salva. Botar para a opção anterior daquilo que você tinha salvado, tá? É como se você desse um Ctrl Z, só que na forma de salvar. Por exemplo, eu salvei esse objeto, né? Aqui. Com essa elipse aqui, ó. Eu salvei ele aqui, tá? Aí eu cliquei aqui, salvei, ó. Tá vendo que tá salvo aqui com ela? Aí depois eu... Só que ele já tá salvo. Eu falei, ah, eu não queria ter feito essas alterações, mas só que eu já salvei. Aí você pega, você vem aqui e clica em reverter. Pronto, ó. Reverter, usa Jesus Mac, usa cartão de visita para a última versão salva. Então, ele vai reverter para a última versão salva e perder todas as alterações atuais. Tá bom? Então, todas as alterações que eu fiz aqui agora, ele vai perder. Vai voltar para a última alteração que eu tinha feito antes, tá? Pronto, tá feito isso aqui, ó. Importar. Com o atalho a Ctrl I, para você importar a imagem para dentro do Corel, você clica aqui. E vai ter o atalho Ctrl I. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem aqui para eu estar exportando aqui para dentro. Ó, na opção de importar, eu posso importar tanto um documento, no caso aqui é um documento do Corel, como eu também posso importar uma imagem. Se eu quiser importar um documento, eu seleciono o documento. Ó, arrasto e solto. Selecionei, esse aqui é um documento, ó, tá? E aí, como ele veio aqui agrupado, eu posso separar ele aqui, desagrupando ele, né? Eu vou te ensinar como desagrupo depois. Eu teria, então, por exemplo, exportar um logotipo para eu poder fazer meu cartão de visita aqui. Eu poderia estar exportando aqui, ó, esse logotipo e fazendo cartão de visita aqui, tá vendo? Então, você pode selecionar aqui e exportar aqui, tá? E também você pode exportar imagens também. Então, aqui eu exportei um arquivo, né? Que ele é um vetor, é um logotipo. Agora, se eu quiser exportar uma imagem, eu venho aqui também, mesma coisa, importar. Aí eu vou selecionar a imagem, onde eu salvei a imagem. Vou escolher uma imagem para NG com fundo transparente. E aqui eu tenho a imagem aqui também exportada tranquilamente aqui, tá bom? Então, pronto, ó, aí você fez o seu projeto aqui. Você pode vir aqui agora simplesmente exportar. Vendo aqui no menu arquivo, tem a segunda opção que é exportar. Aí você pega e exporta o seu cartão de visita para o formato que você quer exportar aqui. Então, serve para exportar aqui, você escolhe o formato, né? Pode escolher a JPEG, PNG, PDF e exportar aí. Vou colocar aqui um JPEG só para a título de demonstração mesmo, ok? Faça as devidas configurações, ó. Percebe que ele vai exportar o objeto que está selecionado, mais o outro objeto que está ali do lado. Então, ele está exportando tudo que tem na página, tá? Mas não se preocupe que eu vou ter uma aula específica de exportação, onde eu vou te explicar como evitar isso aqui. Você pode exportar somente aquele objeto que você deseja, tá? Tem uma aula específica só para isso. A aula aqui é só sobre o menu arquivo. Como essas opções estão aqui dentro, eu estou mostrando elas para você. Aqui eu posso estar escolhendo para onde eu vou exportar esse arquivo. Então, para o Office, que são arquivos do Word, né? O Office, Web, né? Para a internet, Wordpress, né? Que é para o site do Wordpress. E exportar vários arquivos. Essa opção de exportar vários arquivos aqui é interessante. Pode exportar vários arquivos ao mesmo tempo. Mas vai ter uma aula só para isso, tá? Esse aqui, enviar para destino de atalho de e-mail, fax, documento, pasta compactada, área de trabalho, criar atalho. Então, eles podem enviar aqui por e-mail, tá? Ok? Publicar em PDF. Essa opção é muito útil para quem vai mandar arquivo para a gráfica, tá bom? E aí, já tem uma aula específica sobre isso. Então, vamos pular esse aqui. Impressão mesclada. Vamos ter uma aula dedicada só à impressão mesclada. A opção imprimir, teremos aulas para impressão também. Mas o atalho é contra o P. É só clicar aqui, ó. Então, você pode já vir para a página de configuração de impressão. Faça toda a configuração. Depois de configurar, você clica em imprimir. Ele vai te mandar para te encaminhar para a sua impressora. E vai fazer essa impressão para você aí, tá bom? E, por último, nós temos aqui a propriedade do documento. Onde eu posso ver aqui a propriedade do meu documento aqui. Ele vai me dar toda a propriedade do documento aqui, ó. Todas as informações desse meu documento estarão listadas aqui para mim, tá bom? E, por último, para sair do Corel, ele vai clicar aqui em sair o atalho Alt F4. Aí ele vai sair do Corel. Vai perguntar se você quer salvar o seu projeto. Você escolhe sim ou não. E ele vai fechar o Corel Draw aqui para você, tá bom? Então, é isso aí. Espero que essa aula tenha te ajudado. Um forte abraço. Se gostou, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.